Hello my friends, fazendo mais um videozinho hoje, dessa vez eu vou fazer um vídeo de Crysis 3 no notebook Avel B154, configuração com uma NVIDIA GT 650 de 2GB e 1.5 3210M 2.5. Resolução do jogo está em 1280x720, talvez não dê para ver porque a câmera não está pegando muito bem esse vídeo aqui do... Deixa eu dar um zoom que talvez melhore o bagulho. 1280x720, fullscreen as, anti-analyze disable, texture e resolution low, v-sync não, system expect low. Ou seja, o jogo está no low em uma resolução HD. Vocês vão estar podendo acompanhar quantos FPS vão rodar o jogo. Nesse momento está 50 FPS. Eu vou estar andando aqui, é o gameplay ao vivo. Eu nunca fiz essa missão. Meu Deus, alguém me viu? Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Pera aí que eu estou... Deixa eu me esconder aqui. Eu não estou conseguindo prestar atenção no que eu tenho que fazer na missão. Pera aí que está vindo uns mísseis. Deixa eu me esconder, recuperar a energia e fazer o meu objetivo. Search for a way... Eu tenho que procurar uma arma aqui. Vamos ver o que eu tenho que fazer. Então, vocês estão observando aí os FPS do jogo. Como que o jogo está rodando nesse momento. E... Oh, meu Deus. E eu estou no mundo aberto, como vocês estão vendo. Agora deu uma queda para 20 FPS, porque... Deu bastante explosão ali. Meu Deus do céu! Só para o governo do pessoal aí. Essa missão aqui eu não fiz, eu não sei como que é. Por isso que eu estou meio quieto nesse vídeo, mas belê. Vamos ver o que dá para fazer. Pera aí que eu estou com pouca energia. Deixa eu recuperar para ver o que eu posso fazer. Eu acho que eu tenho que atrair o meu corpo para esses pontos azuis e a arma ser destruída. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu estou conseguindo jogar ali no low, né? Está liso, como vocês estão vendo aí. Tem hora que dá umas quedas, mas... Sobe rápido o FPS de novo. É difícil, né? Para um notebook que está rodando o Crysis 3. Um jogo que está pesadão para caralho. Mas... Está indo. Tem hora que dá umas quedas brutas aí, mas... Está funcionando. Olha a torre maldita me dando uns tiros ali. Caralho, essa torre. Temperatura da placa de vídeo está em 80 graus. Usando 690 MB de vídeo. E pelo que eu estou entendendo aqui, o... O carinha, o meu personagem, ele acredita que tem alienígena aqui na cidade ainda. Pelo... O que eu estou vendo, ele está tendo a visão do além aqui agora. Peguei uma... Uma arma aqui, eu não sei o que é isso. Pelo jeito, eu não posso andar aqui para a frente. Porque se eu andar... Fudeu. Porra! Quase morrendo. Destroy the right tower gun. Cadê a porra da torre? Aqui a torre. Que isso, hein? Até que enfim, velho. Até que enfim, eu destruí aquela torre. A mais sendo um gameplay para mostrar o desempenho para vocês aí hoje. Deixa eu ver onde que eu tenho que ir agora. Esses ferros aqui no chão aqui, eram os bagulhos dos alienígenas lá, antigamente. Tem umas minas ali, se der para jogar uma bomba. Podia explodir todas de uma vez, né? Eu tenho 50 armas aqui de uma vez só. Eu tenho que passar lá para o outro lado, mas eu não sei como que eu vou passar não, hein? Acho que eu vou pela pedrinha aqui, ó. Passei. E é isso aí, ó. Nem deu para ver direito os FPS que eu estava tentando passar a famição ali, não sabia o que eu tinha que fazer. Mas vamos dar uma analisada neles agora, tá? Cerca de 50 FPS quando não tem muito quebra-pau, assim. Eu vou fazer um achar assim agora, aqui. Bastante inimigo aqui. Essa arma aqui, o doido dela é que ela não balança. Se ele dá 50, tira o negócio. Fica parado. Fácil de usar ela. É uns raios. E então, pessoal. Esse daí é o vídeo de hoje. Ficou meio comentário, meio zoado, mas... Deu para dar uma olhada de como que o jogo está rodando. Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem pedidos de vídeos de algum jogo que vocês queiram ver como esteja rodando, é só vocês falarem que eu vou gravar aí. Valeu, abraço e até a próxima.